Eu sou do sol solado, não tenho jeito de ser Eu vindo pra esse sexo, sem nadinhas, apaixonado É só vai pro nosso mato grosso do sul Chega o mundo na cidade branca Dois meses juntinho, ela eternamente serão encantados Medeces da minha vida, mudanças do meu passado Já vai ser a vez, esqueci da imagem dela de um meu jornado Dois meses passaram logo, eu não tô com o que eu Acordo sessenta dias apaixonado O chão encaminhado, eu sinto o tanto despedaçado O tanto rola de festa, o meu custo já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do bagulado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Quem gostou faz barulho aí